Muito bem, gente. Ora, durante a Segunda Guerra Mundial, uma canção virou praticamente um hino italiano de resistência contra o governo de Benito Mussolini. A música composta no final do século XIX recebeu o nome de Bella Ciao. Muitas décadas depois, ela se transformou em tema da famosa série A Casa de Papel. E agora, a mesma música virou inspiração para um ator de Biriwi. E esse ator veio parar aqui no nosso quadro O Mundo Tem Jeito. O vídeo foi gravado para comemorar a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Mas a paródia serve também para evitar acidentes domésticos, que cresceram muito nos últimos meses por conta da pandemia. E aí eu pensando sobre isso, né, a gente está tão acostumado, já tem tanta gente falando para a gente o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Aí eu pensei, eu vou fazer uma paródia ao contrário, exatamente o contrário. Falando do que se deve fazer, mas pensando assim, melhor vamos sofrer os acidentes. Vamos pensar que eu sou aquela pessoa que não obedece nada das regras, que não está nem um pouco interessado nas coisas. Com muito bom humor, o clipe mostra que atividades comuns feitas em casa podem virar verdadeiras armadilhas, se não forem realizadas com muito cuidado. E o recado é que se a gente não fizer, não tomar os cuidados necessários, as coisas que aconteceram no vídeo vão acontecer com a gente na vida real, né? Não queria dar lição de moral em ninguém, muito pelo contrário. Eu queria eu sofrer os acidentes para poder mostrar quais são as causas, quais são as consequências, na verdade. Para conseguir encenar todas as situações de perigo, o Everton contou com um dublê, o Tomzão. Assim, ficou mais fácil mostrar os riscos que moram dentro de casa e que precisam ser prevenidos por todos nós. E aí eu falei, eu não tenho mais idade para ficar caindo aí para tentar fazer vídeo. Não tenho dublê também, vamos construir o Tomzão. E aí tacar o Tomzão na escada foi a primeira cena que a gente gravou. A gente ria tanto e ele caiu assim, sei lá, umas 30 vezes, 20 vezes, sei lá. E a gente não parava de tacar e quanto mais a gente tacava, mais a gente dava risada. A CIPA ajuda e se preocupa para evitar vários tchaus, vários tchaus, tchaus, tchaus. Então se informe e colabore, melhor mesmo é prevenir. Então se informe e colabore, melhor mesmo é prevenir. Então se informe e colabore, melhor mesmo é prevenir. Tchau! Tchau, 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 tchau. Gente, eu gostei dessa paródia, hein? Realmente durante esses meses de quarentena os casos de acidentes domésticos aumentaram, né? Muita gente passa o tempo maior dentro de casa. E o Everton com certeza ajudou muitas pessoas levando essa mensagem da prevenção através dessa paródia bem humorada. Você é criativa, hein, cara? Muito boa. E não foi apenas a paródia, não. Ele fez toda uma produção. Clipe, roteiro, locações. O recado foi muito bem pensado e muito bem passado para todos que assistem. Everton, parabéns, palmas para você, pela criatividade, por tudo que você fez aqui no Mundo Tem Jeito. O Mundo Tem Jeito? Tem, tem jeito sim. Tem pessoas como o Everton aí que dão jeito em tudo isso.